Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra U. Vamos lá, vamos ver aqui os termos então de UX, UI e Underline, ok? Começando aqui por UX e UI, que são meio que irmãs, né, apesar de serem funções diferentes. Inclusive até já fiz aqui uma live completinha explicando o guia para iniciantes sobre UX e UI Design. É um termo bastante, cresceu bastante nos últimos anos, mas isso aqui já é falado, né, principalmente nos últimos 10 anos aqui. Fiz bastante, nossa, tem um conteúdo aqui específico, vários exemplos que você pode colocar. Enfim, vou deixar o link aqui na descrição para você ver aqui essa questão. O User Experience. Então, a tradução disso aqui, deixa eu colocar aqui para você, seria isso aqui, User Experience, tá? Então, essa ideia do X aqui está no Experience, tá? Enquanto o UI é o User Interface, tá? Então, qual é a diferença principal aqui? Inclusive, neste exato momento aqui, né, nessa semana que eu estou gravando aqui, eu estou fazendo um projeto disso, né, de UX e UI. Então, aqui, por exemplo, tem o que a gente chama de Wide Frame, que é o esqueleto de um sistema. Estou desenvolvendo um sistema aqui para o Dicas Visuais, que vai dar aqui uma jornada para o designer, né, para ele seguir. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, para que a pessoa consiga ter, por exemplo, a experiência de se tornar um designer de forma meio que semi-independente. Ou seja, ela vai ter aqui uma lista de tarefas para cumprir, que eu vou dar aqui uma lista de tarefas. Então, você vai concluir essas tarefas se você entrar nesse sistema e você vai receber prêmios, por exemplo. Por quê? Para você, então, se sentir motivado, motivada a avançar cada vez mais na carreira, na jornada de um designer, né? Então, aqui, por exemplo, está pensado a experiência do usuário, né? Então, todo esse projeto de pensar a lista de tarefas, a pessoa vai conseguir ver a tarefa, apertar, clicar, concluir a tarefa, vai receber prêmios. Tudo isso é uma forma onde o designer, ele vai pensar em soluções, e aí pode ser um sistema, pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser um carrossel ali nos stories, pode ser um vídeo de anúncio, né? Eu exploro bastante isso aqui, no caso, na minha aula, né? Eu mostro alguns sistemas que eu já fiz, né? Que tem a ver com o webdesign e aquilo que eu aplico, por exemplo, nos meus anúncios. Então, é muito importante que você entenda que a experiência do usuário, por exemplo, foi pensado aqui nessa sequência de vídeos aqui, para que você tenha uma experiência de usuário cada vez mais tranquila, né? Vendo cada letra, cada termo e assim por diante, para você ver com exemplos. Então, isso aqui é o User Experience, qual a experiência que você tem aqui ao consumir aquele conteúdo. Já o User Interfaces é, então, a parte mais visual, vamos dizer assim, ou seja, então, por exemplo, enquanto aqui está tudo cinza, né? E é de propósito, mesmo apenas para a gente ver a função, o User Interfaces é relacionado já às cores, às fontes, o tamanho, às proporções, de acordo com como é que você vai ver. Então, tem a ver, por exemplo, aqui, quando eu concluir a tarefa, né? Quando você concluir a tarefa, vai aparecer aqui um pop-up na tela de tipo, parabéns, você ganhou um ponto e tal, e foi liberado o prêmio tal, tal, tal. Então, qual é o troféu que eu vou te dar? Um troféu 3D, um troféu de ícone? Então, está ligado exatamente como é que vai ser a interface, né? Inclusive, eu comecei aqui já a modelar, né? A tela já com as cores certinhas e tal, né? Está aqui já em refino alguns detalhes. Como é que vai ser os campos? Como é que vai ser dividido os blocos, né? Então, seria exatamente essa parte, vamos dizer assim, visual da coisa, né? Então, enquanto um é um esqueleto, vamos dizer dessa maneira, o outro já é realmente a roupa que vai vestir aquele esqueleto, como vai ser a visão, né? Daquela noção. Então, o User Interface seria, propriamente dito, né? Um trabalho do designer em escolher o melhor visual para aquela experiência que foi projetada. É por isso que eles andam em conjuntos. Pode ser que existam designers especializados apenas na experiência e outros que são realmente só especializados na interface, mas também há designers que se especializam nas duas funções, ok? Mas eu sempre gosto de expandir para além de aplicativos, de sites e assim por diante, que é o que geralmente é utilizado. Aqui na live, mais uma vez, eu recomendo de você assistir que eu trago isso para os meus posts, para os meus anúncios. É uma forma de pensar, uma metodologia e vale a pena, então, de você ter esse ponto aqui, perfeito? E para fechar, underline significa o sublinhado, né? É a linha embaixo aqui e tem duas formas da gente trabalhar o sublinhado. Em primeiro lugar, você vai selecionar a fonte, né? E vai aqui, geralmente, na letra U, que significa sublinhado, né? No caso, traduzindo por português, o underline. Não são todas as fontes que vão habilitar, não são todos os programas que habilitam isso, né? Na verdade, a maioria até habilita isso. A grande questão é que, se, por exemplo, eu vim aqui no Figma e colocar aqui a palavra equilíbrio. E aí, eu vou aumentar aqui a fontezinha para você conseguir ver. Ó, aqui nesse caso, eu vou ter que vir aqui nos três bolinhas e vir aqui, ó, letra U, e ele vai, então, definir aqui esse tipo de sublinhado. Já no Canva, eu vou botar aqui, ó, por exemplo, ó, você vai ver que ele vai adicionar aqui, dependendo da fonte que eu for colocar, ó, vou adicionar aqui mesmo, ó, letra U, você vai ver que, no caso, por exemplo, que eu estou utilizando Mac, ele faz esse pequeno corte aqui, né, para não ultrapassar. Então, você vê que fica embaixo da fonte e ainda assim não ultrapassa, por exemplo, a letra P. Já aqui no Figma, ó, ele já ultrapassa aqui a letra Q, né? Então, como é que a gente controla isso? Até mesmo no próprio Photoshop, se a gente vir aqui, ó, vou ligar aqui, ó, aqui não é a letra U, você vai ver que ele vai marcar aqui a letra T e um underline aqui embaixo, né? Clicou aqui, ele vai colocar dessa maneira. Então, ah, Diego, mas eu não tenho Mac, mas eu gostei desse efeito que você colocou aqui, né? Então, isso aqui não é uma exclusividade do Canva, é uma questão do Mac. Se eu for exportar isso aqui, ele vai exportar exatamente, né, com uma linha embaixo exatamente aqui. Então, você pode fazer um underline manual, que é o quê? Você desativa aqui, você vai criar duas linhas, né? Ou um, a depender do que você quer fazer. Então, aqui no Figma, eu vou apertar a letra L, no Canva também é a letra L. Ó, vou botar aqui, vou pintar de branco e posso até definir manualmente a espessura da minha linha. Então, vou deixar aqui, ó, vou duplicar, Ctrl D de dado, puxo pra cá e coloco assim. Assim que eu, né, fizer o meu design, ele vai sair assim, dessa maneira. Fica um acabamento interessante, não é obrigatório, não é que o mundo vai acabar se você não fizer isso, tá? Assim seria o mais clássico, assim seria, né, um refino, um detalhe, algo que vai deixar aqui, né, pra essas fontes que precisam, né, desse andar de baixo aqui das fontes. Então, você pode fazer esse acabamento final. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas pra você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui pra eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo pra gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo. Vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você. E, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!